De criança para criança Criando Juntos, episódio de hoje, a Margaridinha Medrosa Naquele dia, como de costume, Maria levou sua margaridinha para tomar sol Mas Maria não imaginava que a florzinha morria de medo do sol e dos seus raios Pois ouviu de sua amiga Violeta que o sol poderia queimá-la e até matá-la Na manhã seguinte, Maria levou a margaridinha novamente para a janela E a colocou do lado de um vaso de rosa, que logo puxou conversa com a margaridinha Bom dia! Que seu dia seria maravilhoso! Rosa parece que está desanimada Bom dia! Sim, estou desanimada, pois a Maria me coloca perto do sol todos os dias Mas eu tenho medo que ele me queime e eu morra Imagine, Margaridinha, o sol fornece energia E é fundamental para a fotossíntese Processo essencial para que exista vida na Terra É por meio da fotossíntese que o oxigênio existente no planeta é introduzido Que legal! Nunca mais tem medo do sol nem da sua luz